Vem cá, gordo! Capeta! Desculpa, gente. Eu tô aqui agora. E aí, tudo bem com vocês? É, eu esqueci que eu tava gravando. Fala, gente! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo do canal Boca de Moçota aqui pra você. E hoje eu vou falar gente feia do caralho. Nasci feio. Quando Deus te desenhou... Eu sempre quis perguntar pra Deus por que que eu nasci feio assim. Eu tenho... Deus! Foi culpa sua, Deus! Por que eu nasci tão feio assim pra desgrama? Feio, desprovido de beleza, de aparência desagradável. Feio? Rapaz, você é lindo. Tem gente que é feio pra desgraça. Nessas circunstâncias, eu passei por todas essas fases da minha vida. O pior de tudo é ser feio e ter o nome Duankles. Da onde que a criatura do céu foi colocar o nome da barbaridade do... Do sei da onde. É, Duankles. Meu nome é Duankles. Vai ser Duankles! Duankles, nome desse menino aí, ó. Duankles. É, coloca Duankles. Eu tenho certeza? Capeta! Duankles! Quando você é feio, as pessoas dão risada na tua cara. As pessoas formam panelinha. Existe salvação. Feiura, gente! Pode ser uma doença. Vão inventar um remédio. Isso! Um remédio cura tudo. E o pior é que as pessoas arrumam uns adjetivos pra quem é feio. Mas quando você é feio, as pessoas falam... É, menino, é... Não, tu é feio mesmo, desgraça! Quero ver, Diacho, se agora você é feio. Você só é feio quando você é pobre. Quantas vezes eu não tentei me matar por causa de ser feio? Me perdoa, pai. Me salva. As pessoas não olham pra você. Você é diferente. Você é diferente das outras pessoas. Engraçado é que o tal do feio, ele sempre quer ser descolado. Sempre quer ser diferente. Oi, tudo bem? É, eu sou Duankles. Entendeu meu nome? Duankles. Pô, você tá rindo ou arrombado? Não, eu não tô rindo de nada, não. Eu tô pensando aqui internamente. Sei. Dá pra parar, por favor? Desculpa, desculpa. É porque eu tô pensando aqui na morte da bezerra, sabe? Eu não tive a graça de ter nascido com os olhos verdes. Feio, desprovido de beleza. De aparência desagradável. Não, não acredito. Pode ser. Meu Deus. Então, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Boca de Moriçoca. Gente, se você gostou deste vídeo, já deixa o seu like aqui, beleza? Se você também não gostou, deixa o seu like aqui. Se você já passou por uma experiência como essa, comente aqui embaixo, comente esse vídeo. E pra você que quer me seguir nas redes sociais, é muito simples. Vou deixar esse nome aqui mais uma vez, tá? Duankles, tá? Você me segue lá no Instagram, no Facebook e principalmente agora no Snapchat duankles. Me segue lá no Snapchat, se você tiver, pra você conferir as minhas histórias lá no Instagram também, do dia a dia, o que eu faço, o que eu... enfim. Beleza? E pra você que tá chegando aqui agora e quer receber os nossos próximos vídeos e acompanhar na íntegra nossos próximos vídeos, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ah, gente, por favor, pra você que já é inscrito no canal, ou que tá chegando agora, já se inscreveu também, verifica aqui no sininho as notificações que estão chegando pra você. É só você clicar no sininho pra verificar se elas estão ativadas realmente, porque o YouTube dá uma bosta de não estar entregando esse caralho de asas de vídeo. Então você verifica aí se tá ativado, clica no sininho, verifica se você tá inscrito também, verifica também. Caralho, beleza? Ah, e não deixa de ver na íntegra esses dois vídeos aqui que tá super top pra caramba. Se você estiver no Facebook, venda esse vídeo, marque agora o máximo de amigos possíveis, por favor. Compartilhe esse vídeo que tá muito massa. Veja esses dois vídeos aqui, gente, por favor. Esses vídeos estão cabulosos, estão muito massa. Tá muito top. É nóis. Fui. É boca de muçoca. Fui. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile punk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista.